Hoje é dia de furacão! A tabela foi muito boa conosco, as combinações de resultados e tudo mais. E o Atlético acabou ficando ainda perto da parte de cima da tabela, certo? A gente trouxe cinco pontos do G6. Então, lógico, poderia estar melhor. Porém, entretanto, nada de terra arrasada ainda. Sem terra arrasada, porque a gente venceu o Santos, agora vence o Juventude. Gol de Vissoli, gol de Kaiser. Que o papai tá aqui. O papai tá aqui. Olha, cara, o cara é o inimigo da bola e o rei do entretenimento. O amigo do entretenimento. Ele fica meio bravo quando ele tá fazendo gol, né? É, cara, o cara fica bravo e faz gol. Mas olha que legal, cara, que ele tem um tempo. Ele demora pra fazer gols seguidos. Então, ele tem um tempo pra pensar na comemoração. Ele pensou, o que eu vou fazer pra causar? O papai tá aqui. Aí o Mug perguntou no resenha, mas pai de quem? É o pai de quem? É o pai de Henrique, é o pai de Henrique. Ah, cara, você viu o delezinho dele? Eu falei, cara, nós temos que oficializar essa comemoração com o Kaiser. Comemoração de entretenimento, cara. Isso é entretenimento porque não deu risadinha nem é maluco. Cara, se não deu uma risada quando você viu o Kaiser fazendo isso aí, você é maluco, cara. Então, galera, vamos nessa. O Mário mandou mandar um abraço. Quero saber do Daniel. Já vamos falar do Daniel. Obrigado aí pelo superchat. Vamos responder já de primeira. Já vamos, já vamos. Pô, quase 500 pessoas online já. Tem aí quase 200 likes. Galera, vamos subir. Vamos subir. Likezinho. Quem não deu, por gentileza, cara, ajuda a gente. Tamo nessa luta aí pra bater em torno do quê? Uns 500 likes hoje. Tá bom, o Mário de 500 tá bom. Mário de 500 likes. E quanto mais like vocês deixam mais esse vídeo, vai para mais pessoas, gera mais engajamento, enfim, né? Toda aquela coisa que é bacana pra gente. Vamos nessa. 2x1 não foi tomar mão com açúcar esse jogo, né? Até a expulsão ali do Rafael Forster, que tava controlando as ações da Juventude. Chegaram a fazer o primeiro gol ali, num momento que o Atlético até tava melhor na partida. Depois a virada até veio meio natural. É, veio natural a virada porque o Atlético impôs um ritmo bem interessante e porque teve sorte, né, do pênalti sair muito próximo do gol da Juventude. É, como você falou, antes do gol ali, né, a gente realmente tava um pouquinho melhor que o Juventude. É, mas aí, cara, o nosso lado direito defendendo, cara, é um negócio assim, Marcinho, mais uma vez, né? Cabação, foi muito cabaço o pênalti, né? Cara, e assim, não foi só o pênalti. O pênalti foi o, né, a cereja no bolo dele, né, cara? Porque ele foi tenebroso na partida, cara. O Paulinho Boia deitou nele, deitou nele. Passava pra cá, passava pra lá, todas as jogadas aí eram realmente nas costas do Marcinho, né? Graças a Deus a gente conseguiu virar esse jogo, porque se a gente perde ponto contra o Juventude em casa, cara, casa do Marcinho ia cair. Ia cair. Quase 500 pessoas mesmo, galera. Obrigado pela audiência de todo mundo. Furlando. Vamos subir, vamos subir o slide. Eu vou perguntar se teve algum destaque positivo, mas eu já sei quem você vai falar. Então pode falar de Lucas Fasson. Lucas Fasson. Cara, o destaque super positivo do jogo, ele e a Abner foram, na minha opinião, os dois melhores. Terãs e Nicão no primeiro tempo, né, foram melhores, segundo tempo caíram um pouquinho, mas é tudo que a gente falou sobre o Lucas Fasson, né? A gente já vem falando, eu converso bastante com o Thiago, do Três Pontos, ele falou, cara, o teto do cara é muito alto. A reposição aí, todo mundo que comentava sobre o Fasson falava, cara, o teto do cara é muito alto, jogador de impacto rápido. Não deu outros dois jogos dele, nos últimos 10 minutos contra o Santos ele entrou piadaço de volante, piadaço. E esse é um outro jogo, completamente outro jogo. O cara Atlético que realmente pôde controlar as ações. Lucas Fasson muito tranquilo, cara. Ele foi perder um duelo defensivo no final do jogo, onde, se não me engano, não lembro quem que veio cortando todo mundo ali, costurando todo mundo. No final do jogo, até aquele momento, ele tinha ganho todas ali também. E, cara, realmente, o Lucas Fasson aumentou muito o nível na nossa zaga. E não vejo a hora dele poder duplar aí com o Thiago Heleno. Duplar com o Thiago Heleno. Então, a gente teve o Abner voltando do Japão, né? Finalmente, foi lá no momento importante. Na verdade, ele já tinha jogado bem, acho que, contra o Santos também. A pessoa que tava pegando um pouco no pé dele aí. Mas nesse jogo, ele foi realmente mais acima da média, né? Ele não errou nenhuma bola longa. Errou, acho que teve 98% nos acertos de passe. Então, cara, realmente, pra um lateral que avança, que joga vertical como o Abner, são números fantásticos. Então, ficamos muito felizes aí que ele já tenha retornado de vez num momento tão importante da temporada. Até porque a gente vai precisar bastante dele nesse jogo contra o Penharol. A gente já vai comentar aí que ele vai ser bem utilizado, acho que tanto na defesa como no ataque aí, tá certo? Show de bola, cara. Eu acho que o Abner realmente foi destaque junto com o Fasson. A galera tá falando ali do Abner. Bom, eu concordo 100%, cara. Ele realmente fez um jogo aí primoroso, pra variar, né? É muito bom jogador. Então, Furlan, o pagode domingo, sem problema pro pessoal ali que foi comemorar o aniversário do Thiago Helena. Cara, aniversário do Thiago Helena, o elenco inteiro lá, tá? Não sei se... Uma galera, tinha muita gente. Cara, a maioria do elenco inteiro lá, na folga, após vitória, duas semifinais, cara. Não tinha treino no outro dia. Verdade. Pô, cara, vamos dar uma segurada, né, cara? Vamos dar uma segurada. Os caras bebem o Moscou Mule, né? O Carlos Eduardo, algum campeão de Moscou Mule ali, hein? Cara, aquele lá. Não me engana, não. Amigo do Moscou Mule. Amigo do... Caralancha do Moscou Mule. É, mas daí deve ter sido dica do Pedro Rocha que voltou de Moscou agora, hein? Verdade. Dica que o homem também tá entrosado, hein? Porra. Falta o golzinho do Pedro ali, mas ele já deu pra ver que o bicho tá no batuque, né? É, no batuque ele é bom, né? Espero que venha o líder do batuque aí daqui a pouco, né? Que a gente vai falar do líder do batuque. O cara é bom, velho. O coração atleticano estará sempre voltado para os feitos do presente e as glórias do passado. Não canso de dizer, sou louco por você, sou furacão, sou atlético, até morrer.